Oi meninas e meninos, vamos começar a instalação do fogão de indução O fogão de indução, pega lá a caixa, Gêmeos O fogão de indução que a gente comprou, ele é da marca Mideia, é o modelo Dessia Comprei no ano passado, é esse modelo aqui, ó Então ele é um fogão de quatro bocas, de indução, tem uma diferença entre indução e elétrica Então quando você for comprar, se atente e é dessa marca Aí, o que a gente está começando? A gente ia até esquecer de mostrar essa parte, né? E aí eu falei para o meu marido, né? Aqui é um tampo de mesa que eu tinha, né? Para quem lembra, aquele modelo Marmori Carrara E aí o meu marido, ele já fez as medições, ó Aqui é a parte do fogão onde ele vai ser instalado O fogão de indução, ele pode ser instalado em madeira E pode ser instalado em pedra Então no nosso caso vai ser na madeira E aí ele fez essas medições aqui, ó Essa aqui é onde ele vai ficar interno e essa é a externa Então ele fez todas essas medições Agora ele vai cortar essa parte e aí eu vou mostrando para vocês Passo a passo de como a gente vai arrumar a nossa cozinha E aí pode ajudar vocês que estão querendo comprar fogão de indução Fogão elétrico e não sabe como que é a instalação Ele já passou o fio, falta só instalar o disjuntor, né? E aí a gente vai mostrando para vocês E aí o final, né? Eu espero que fique muito bom Então vamos lá para o corte Ele vai usar a maquita ou alguma serra que eu não sei E para não fazer tanta sujeira A gente vai usar o aspirador de pó para não fazer tanta sujeira Então vamos lá Swear I won't forget this Why do I regret this Am I mind reckless Thoughts are feeling endless Sitting up, I'm breathless Anxiety's infectious I feel so defenseless Betrayed and embarrassed I hate being open I hate being broken I feel like an ocean Filled up with emotion Anger ain't a potion Rub it on like lotion I can feel it soaking Reopen And the scars have awoken I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on Till I let go I can't move on Till I let go I feel so lost Never at home Need to be strong Every breath hold Cause I can't move on Till I let go Ó meninas, ó Ele já fez o buraco É uma sujeira do caramba E aqui, ó Ele tá fazendo As medições, né Pra encaixar o fogão Aí aqui, ó Parece que ele tá, né Alguma coisa de errado, né Sempre dá alguma coisinha Quer que eu puxo mais? Dá um cortezinho pro carro dos parafusos Ah, tá Então vai ter que dar um corte Por causa desses parafusos? Aí você vai ter que marcar onde tá os parafusos Quer que eu pegue ele? Aonde que é? Que aí você já vai falando pro pessoal Aqui, aqui Aonde tem parafuso Ele tem que fazer um corte Pra quando o fogão descer Ele ficar rente A essa madeira E aí Antes que vocês perguntam A gente vai envelopar novamente Esse tampo de madeira Que inclusive É um tampo muito bom Muito grosso Deu trabalho pra cortar E aí eu tô pensando Vai ficar um acúmulo de poeira De madeira Então meninas, ó O fogão Ele vai ficar assim Ele tá bem encaixadinho Pra ficar nivelada Aí teria que cortar E fazer um rebaixamento Mas pra mim Tá de ótimo tamanho Vai ser feito Vai fazer? Ele falou que vai fazer o rebaixamento Então, ó Ficou assim É aquele fogão todo de vidro De indução Então ele é diferente do elétrico E olha, ó Vai ficar lindo, 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 né? Bem eslinha Cozinha Essa madeira A gente vai usar Nesse balcão aqui Então vai ter uma transformação Vai embutir ainda o forno Que a gente comprou Agora em dezembro, né? Porque o fogão Ele foi comprado Em abril do ano passado Depois que terminou de pagar A gente comprou o forno Porque, né? Pobre é assim Compre uma coisa Paga, compra outra E vai ficar bem bonito E a intenção do meu marido É fazer o que? É colocar Essa pedra Aí, gente Olha, vai ficar bem Vai ficar bem Quase nivelado Só que aqui vai ficar um pouco pra cima Eu acho que vai dar problema Vai ficar nivelado Será? Vai ficar nivelado Então você vai ter que subir aqui Quem vai fazer sou eu Aí, ó A pessoa é mal criada Então ele tá querendo colocar essa pedra Que é um porcelanato, né? Imitando um mármore Um mármore não Um cimento Esse porcelanato Acho que a gente comprou Tem o que? Uns três anos, né? Que a gente ia fazer Acho que uma pia Um balcão Pra quem é antigo sabe E aí, por fim Ninguém usou E ele ficou guardado E agora a intenção dele É de usar Vou colocar esse porcelanato Em cima dessa madeira E colocar aqui no fogão Então vamos ver, né? Vai ficar bem lindo E é um porcelanato Brilhoso, né? Eu não sei como que é o nome, né? Não sei se é polido Mas é bonito E olha como que vai ficar, ó Vamos fingir que não tem isso Só tem o porcelanato E o fogão Vai ficar show de bola Lindo, lindo, lindo E aí A gente vai mostrando pra vocês O passo a passo Dessa cozinha, né? Como que vai ficar Já colocamos Já colocamos não, né? O meu marido já colocou A madeira Agora ele tá marcando aqui, ó Que ele vai parafusar Né, Gêmeos? Ele vai parafusar Pra madeira ficar bem fixa Aqui foi feito o corte Que ele já colocou o fogão Já deu certo Ficou nivelado E esse tampo aqui Pra quem lembra Era o tampo da mesa Que eu usava antigamente, ó Que era aquele É... Como que é? Revestimento vinílico de Carrara Esse aqui é bom Esse aqui você pode lavar Sem medo que ele não estraga Então a gente vai reaproveitar Esse tampo que é muito bom Aqui vai ter uma emenda Porque a madeira não dava Aqui é quantos metros, Gêmeos? 1,74 1,74 E a largura deu quanto? Deu 80 Deu 80 E aí ele vai fazer uma emenda Com essa madeira Que também é na mesma grossura E em seguida Ele tá querendo colocar um porcelanato Né, e vai ficar bem bonito Então vai ficar uma bancada, né Como se fosse uma ilha Toda de porcelanato O forno Ele vai encaixar, né Vai ficar embutido E essas madeiras aqui, gente, ó É ele... Peraí, Gêmeos Deixa eu só falar Essas madeiras ele trouxe, né Ele ganhou de um amigo dele Que é macineiro Fez uma obra e sobrou E aí ele tá fazendo tudo na medida exata E agora ele já vai começar a furar Pra ficar bem firme, né E aí eu vou mostrando pra vocês O passo a passo De como que vai ficar Ali tá uma baguncinha Que vai continuar, né Eu vou depois Dar uma arrumadinha Mas vai ficar Porque ali eu guardo bastante coisa E agora ele vai furar ali, ó E como ele vai colocar o porcelanato Ninguém nem vai ver Porcelanato você tá querendo colar com o quê? PU PU? Eu não sei o que que é PU Mas pra quem sabe, né E aí eu vou mostrando pra vocês Passo a passo De como que vai ficar a nossa cozinha Isso aqui é o quê, Jamerson? Caixa dos parafusos Da cabeça dos parafusos Isso aqui ele tá fazendo o encaixe Da cabeça dos parafusos Eu tô falando o que ele vai falando, gente Como ele não gosta de aparecer Então ele vai falando E eu repasso tudo, ó Então ele já fez o encaixe Mas esse parafuso não tá grande demais? Não Não? Ele vai entrar aqui? Vai Ah, tá E aí vai ficar firme Que não tem quem derruba isso aqui, né Vai ficar bem firme, hein Vem cá Se fosse pedra Não precisava de fazer isso? Não, só ia ter uma cola Ah, tá Ele falou assim Se fosse pedra Não precisava fazer esse furo Só cola, né Que tipo de cola? Massa plástica Massa plástica Ou a cola PU Ah, cola PU Ah, cola pra sua pedra Tanto pra madeira quanto pra pedra? Ah, tá Entendi O fogãozinho tá ali Daqui a pouco eu vou limpar ele E tá uma bagunça, né Ali, ó Louça Mas é assim Pra fazer alguma coisa Tem que ter uma bagunça antes E aí eu vou limpar o fogão Vou me despedir dele Ficou comigo quase dois anos E ele vai ser feliz, né Na nova morada, né Que é a casa da Sônia E olha como que tá ficando, gente Ó Imagine se tudo fosse assim, olha Olha o tamanho dessa ilha, né Pra mim é uma ilha, né Se Deus quiser Na hora que Deus chegar E permitir da gente sair daqui Aqui é nosso, né Mas como eu disse, né A gente mora em terreno da prefeitura E o nosso sonho É ter o terreno particular Na hora que Deus nos abençoar A gente vai fazer A cozinha dos sonhos, né Eu acho que é mais do sonho Do meu marido do que minha Que ele já falou que ele quer Uma bancada pra ele, né Não abre mão disso E aí a gente vai fazer Uma bancada bem grandona Pra ele Porque ele ama cozinhar Fazer as artes dele Caracas! Caracas! Aí aqui em cima Você coloca o que? No caso, se fosse usar madeira A pessoa colocaria uma massinha? Sim Uma massinha Se a pessoa for envelopar Nem parece que tem parafuso, né Ah, cola! Usa essa cola aqui, ó É essa que vai colar? Não Essa aqui Essa é pra pastilha Pra pastilha, que mais? Mas ela segura também Na madeira Só que como A peça é grande Então no nosso caso Essa aqui não dá Dá até Dá Mas a peça é muito grande Eu não aconselho Aconselho da APU Ah, tá Então a gente vai ter que comprar Essa aqui é cola Para azulejo E pastilha São peças pequenas Eu vou usar como peça pequena Ah, é Nesse caso aqui Por que ela não é pesado E grande Então aconselho usar uma pasta maior Ah, então tá, gente Então ali, ó Ele vai fazer a mesma coisa Que vocês viram Depois de pronto Eu venho e mostro A gente vai usar dois disjuntores De 16 amperes Pra quê? Por ele ser 220 Cada disjuntor vai fazer a função De uma rede Ah Aí vai ser Como vai ser dividido Como a rede aqui Não é 220 direto Ela é 110 Então eu tenho que usar dois positivo É Aí vou usar um disjuntor Pra cada positivo Pra poder levar até o fogão Ah Pra poder ele virar 220 Ah, tá E a função do disjuntor é pra quê? Desarmar sem fechar algum curto Ah, então tá Então na hora que dá algum erro Se sobreaquecer demais Ele vai desarmar Ah, então tá Então é só isso Por isso que ele é um disjuntor de 16 Não é mais alto Porque se ele for mais alto Ele não desarma E vai pra caixa de energia Tá E no manual da Mideia Tá pedindo esse tipo de disjuntor Né? Tá aqui, olha 16 amperes Então tá, gente Tá tudo certo Ele vai seguir tudo do jeito Que tá no manual, né? Até porque se der algum problema Depois a Mideia Não vem falar que deu erro De instalação, né? Então é isso E aí depois eu vou mostrando Conforme for fazendo Então, meninas e meninos O fogão Ele já tá colocado Ele só não tá ligado ainda Na energia, né, Gerson? Aqui, ó É a bancada Que a gente vai usar Ele já parafusou Onde tinha que ser parafusado Tirou também O adesivo vinílico Porque ele vai colocar O porcelanato, né? Como eu já falei pra vocês E aí ele colocou Um parafuso aqui Outro parafuso aqui Outro aqui E mais três ali Então Essa madeira aqui, ó Ela é de quantos centímetros? Dez milímetros Quanto? Vinte e cinco milímetros Vinte e cinco milímetros Ela é bem pesada E bem reforçada Então aqui você pode subir em cima Que não desaba Agora Ele fez as medidas Para ficar tudo certinho E olha como que ficou Tá uma bagunça Embaixo tá, né? Ficou uma bancada bem grande Ainda falta Ele unir, né? Fazer a emenda Da outra madeira Mas depois não vai mostrar Essa emenda Até porque vai entrar O porcelanato E ficou assim, ó O fogão, ó Aqui Você deixou quanto? Dez Dez centímetros A parte da frente Cinco Cinco centímetros E a parte de trás Ficou quanto, Jamerson? Vinte e três vírgula três Vinte e três vírgula três, ó Ficou bem certinho Ele colocou Todos, né? Bem certinho mesmo Para não ficar torto E aí eu vou mostrar Para vocês Como que fica A parte de baixo Que muita gente Tem curiosidade Ó Ele fica assim Que geralmente Nos vídeos A gente não vê O pessoal mostrando Ó Aqui, ó Nessa parte Aqui, ó Ele tá encaixado Aqui, ó Então, sobra Um pedacinho Né, Jamerson? Ali, ó Na parte de trás É a ventoinha Ali É os disjuntores Só para Esse fogão Que são Dois disjuntores De dezesseis amperes Não vai ser ligado Nessa tomada Essa tomada aqui Ela é do forno Ali é do fogão Aqui vai entrar Aqui vai entrar uma madeira Então, não vai passar Temperatura, né? Do forno Para o disjuntor E para a tomada Não vai ter Ele vai deixar Um respiro Entre o fogão De indução E o forno Então, ficou assim Olha, ó E na hora Que a gente quiser Tirar Para limpar Depois que já tiver A pedra Mesmo assim Dá para tirar É só levantar E limpar Tirar aquele excesso De produto De limpeza De alguma gordura Dá para tirar Esses fogões A gente não cola Na superfície Você simplesmente Só encaixa Porque Caso dê problema Precisa de tirar O fogão Para arrumar Então Você consegue tirar Tem mais alguma coisa Já, minha sua? Ó Como que fica? É assim que você tem que fazer Aí aqui Depois a gente vai colocar O porcelanato Gente Vai ficar bem bonito Nessa parte crua Fica aí esquisito Ficou o dente Porque vai vir o porcelanato Se não fosse vir o porcelanato Eu ia fazer a cava na madeira E ele ia cair com a madeira Ah, tá Então tá assim, gente É obra para alguns dias Até porque amanhã Ele volta a trabalhar Depois ele pega férias Mas eu acho que uns Dois, três dias Termina tudo E na parte aqui de baixo Vai entrar a madeira O forno De embutir E ele tá fazendo tudo Com a madeira Como se fosse um planejado Essa madeira aqui A divisão do forno A divisão do forno, né? Vai ser salada aqui Ah, tá Vai ser uma das paredes Estruturais do forno, né? Isso Ah, tá Daqui até aqui De fora a fora Tem 79 centímetros Ah, tá Só que o forno Não vai usar tudo isso? Não É porque deixei o acabamento lateral Ah, tá Da mesma largura Que ficou aqui Vai ficar aqui Ah, é isso mesmo E essa madeira Ela não vai até o fundo Ela é mais curta Ah, é porque ali Tem alvenaria Não, ela é mais curta Ainda 10 centímetros Pra entrada de água Ah, é Isso mesmo É 10 centímetros E agora eu peguei a própria madeira Marquei Pra fazer o furo Pra poder colocar no lugar Ah, tá Entendi Não tem perigo desse fogão cair não? Nossa, agora Esse é o furo Agora fazer a cava Pra poder colocar o parafuso Uhum Essa madeira aqui Ela tem 88 De altura Uhum Ela tem dois pezinhos Que é pra regulador Uhum E ela tem 53 Sendo que a profundidade Daqui Até a parede É 63 Só que deixei 10 centímetros Pra entrada de ar Ah, tá Entendi O balcão tem 80 80 Mas tem um pedaço da parede Que é o ganaria Que é o ganaria Uhum Certo? Estender Estender Compreender Ela rente aqui Uhum Aí você vai prender essa madeira Com esse parafusão Isso Mas você não vai ter que furar a madeira antes? Não Aqui não Esse parafuso aqui Ele é uns brocantes Ele já passa E esse trem aí que você está usando é o que? Maquita ou parafusadeira? Não, é uma furadeira Ah, ela também serve de parafusadeira É, é furadeira como parafusadeira Ah, tá Agora aqui tem que tomar cuidado Porque eu tenho Vai, explica aí já Como que vai ser Aqui é o fundo do forno Do forno Do forno, né? É, onde vai o forno O forno vai aqui em cima Aham Esse buraco aqui é para a entrada de ar Para a parte de baixo do forno Tá Para não aquecer Aham Esse aqui são os pés Esse aqui é a altura que ele vai ficar do chão Ah, tá, entendi Então esse aqui vai ser parafusado Nessas peças aqui Aham Esse é a frente, né? Esse é a frente E aqui é o fundo Ah, tá Ah, agora sim Deu para entender Ele vai ficar assim? Vai ficar assim Ah, como se fosse um caixote Aham Ah, tá Entendeu? Entendi, agora E agora eu venho Com os parafusos Parafusos aqui Ah E já entra com esse troço já pronto Isso aqui já vai entrar no local encaixado certinho Aham Aí na parede Daquelas duas madeiras que tem a parede lá Eu só ponho dois parafusos de um lado Dois parafusos de outro Para fazer uma simples trava Para esse aqui não se mover do local Ah, tá, entendi Só isso Aí o forno encaixa aqui Aham Vai ficar preso aqui Tá E vai ter um respirador aqui E outro em cima Aqui E um na lateral aqui Aham Que vai respirar aqui por dentro Aham Por isso que eu deixei largo aqui Para quê? O vento que entrar Ele tem espaço para circular bem Aham Para não deixar o ar quente aqui dentro Ah, então Então agora você vai montar Depois eu mostro pronto Aham Então tá Até daqui a pouco Você vai ensinar Uma massinha De tampar buraco Usando o pó Da madeirinha Isso dá certo sim Pode fazer Vai por mim Você vai tampar todos os buracos Com isso? Então tá Daqui sim Então tá Como já vai ficar lá Isso aqui é uma cola Mostra aí a cola Aham Cola Para azulejo E pastilha Aham Você pode fazer a cola Azulejo e pastilha Eu vou misturar um pouquinho De pó de serra Para tampar aqui Mas não precisaria Mas eu vou colocar O pó de serra Para ficar um pouquinho mais firme E secar mais rápido Nossa, essa cola é grossa, hein? Essa é Ela encontra em qualquer lugar? Sim Ah, tá Eu vou mexer Contar com pó de serra aqui Todos os macineiros Faz isso? Alguns usam cola branca Atenais? Uhum Ah, sei Ela é boa Não tinha que fazer mais cola? Não Pode ser um pouquinho mais Até porque é bastante buraco Tá meio seco aí Caraca, a bicha é grossa, hein? Ela é para acabamento Eu não gosto de fazer com cola Atenais Porque na hora que você vai lixar Ela fica ruim E com essa daqui Essa aqui para você lixar Ela fica bem Um acabamento melhor Que a cola Atenais Ah, tá Legal E venha aprendendo Agora acho que está bom Pronto aí Mas e se a pessoa quiser usar gesso? Pode? Se não bater água Ah, tá O problema é que o gesso Para segurar aqui na madeira Ele vai trincar E se a pessoa quiser colocar gesso com cola? Não Não Aí tem o gesso Aí tem o gesso cola pronto Ah, tá Melhor do que aqueles adesivos Que os fabricantes de imóveis mandam, né? É, o problema é que é o seguinte O adesivo você pode tirar ele para desmontar Ah Esse aqui você Entendi Entendeu? Entendi E agora É que você dá uma esperadinha Secar Hum Depois que secar Você só dá uma lixinha fininha Uhum E dá o acabamento Ah, tá Se você Se você Querer Querer passar uma tinta em cima Ela vai aderir à tinta Não tem problema Uhum Olha Ali O lugar da mangueira A mangueira Mas vai subir um pouco mais essa mangueira? É ali Ah, tá Coloca aí o forno Para o pessoal Tê uma noção Aí fica chique Ah, nossa Gostei Aí ele vai fechar essas laterais Aqui Aqui, né? Sim, agora vai vir à frente E aqui Fechando tudo Aí vai ficar embutido Uma cozinha planejada Nossa, vai ficar chique, hein? Entrada de ar aqui embaixo É, aqui tem uma entrada de ar Por isso que tem aquele buraco Para poder circulação Ah, entendi Agora E a entrada de ar aqui em cima Onde não vai ser vedado Tá, mas aí a madeira que você vai colocar Ela vai começar daqui Isso aqui vai ficar embutido na madeira Ah, tá Mas por aqui ou em cima? Um centímetro aqui dentro Ah, tá Entendi Ficou bem legal Vai ficar legal, ó O forno O cooktop Ele tá dividido bem com o fogão O fogão um pouquinho mais largo Mas ele tá dividido no meio certinho Ah, é Isso é Tá bem mesmo Bem centralizado